muito boa tarde pra vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal quarenta ponto um no aberto, canal doze da Claro TV, antiga net e também pelo site tvunisantos ponto com ponto BR, a partir de agora tem o nosso Cidades em Debate e a gente claro, né? Vai fazer um programa voltado pra assuntos que marcam, né? Na nossa questão do Brasil, da nossa região, do mundo também e a gente vai tá debatendo aqui numa mesa de de expertos, pessoas aqui que são lideranças da nossa Baixada Santista e sempre trazendo aí as suas versões, né? As suas opiniões que é sempre muito importante. Bom, vamos trazer aqui o o as nossas comemorações do dia de hoje, hoje é quarta-feira, né? Dia dezessete de novembro, comemora-se o dia da criatividade, é dia internacional do estudante, dia mundial da prematuridade e dia da teosófica, da sociedade teosófica, né? E tem aqui também o nosso boletim da covid na cidade de Santos, o número de internados na rede de saúde de Santos aumentou de sessenta e três para sessenta e cinco pessoas, uma alta de três por cento, o número de internados nas UTIs voltados para os casos mais graves aumentou de trinta e seis para trinta e sete, uma alta de três por cento, a ocupação, ou seja, a taxa geral de ocupação dos quinhentos é duzentos e quinze leitos, né? Duzentos e quinze disponíveis é para covid está em trinta por cento, entre os cento e dezesseis leitos de UTI a ocupação é de trinta e dois por cento, na rede SUS a taxa é de vinte e sete por cento e na rede privada a taxa é de trinta e sete por cento e lembrando a gente sempre é ressalta, né? Esse site aqui que é importantíssimo, o nosso santos.sp.gov.br barra saúde barra dados coronavírus para você ficar atualizado em tudo o que segue em questão dessa pandemia que parece que está chegando ao seu final, mas ainda assola o nosso país e muitas localidades do mundo que estão apresentando até um crescimento, né? Uma coisa que está chamando muita atenção. Bom, quanto a nossa mesa de convidados, o doutor Maurício Baltazar conosco aqui, doutor Maurício, ele que é advogado, comentarista do programa, seja bem-vindo hoje, quarta-feira, boa tarde, doutor. Boa tarde, Santiago Pérez, boa tarde a essa linda e maravilhosa audiência, telespectadores, ouvintes, enfim, uma boa tarde a todos, aos meus pares, o meu querido Nicolau Beide e Luiz Fernando, sejam bem-vindos, espero que o programa hoje seja sensacional e possamos então contribuir com a sociedade aí, comentando e instruindo na melhor forma possível. Uma boa tarde a todos. Tá certo, seu boa tarde também, Luiz Fernando, o homem da feijoada, como sempre na quarta-feira aparecendo aqui, pra dizer que não vai pagar feijoada, mais uma vez, né Luiz? Como é que cê tá? Tudo bom, Luiz? Boa tarde. Poxa vida, olha, me sinto um verdadeiro feijão, queimado nessa quarta-feira, porque você sempre lembra desse assunto toda quarta-feira. Mais um dia, quem sabe, Deus vai prover de nos reunirmos pra gente acabar esse desfeito. Uma honra estar aqui mais uma vez pra debater os assuntos de interesse da sociedade. tá certo, e conosco também o presidente da CDL Santos Praia, é dono da Slex.com, é loja de informática ali na Galeria Quinta Avenida, o nosso querido Nicolau Obeide. Tudo bom, Nicolau? Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Santiago, boa tarde, Luiz Fernando, boa tarde, doutor Maurício, boa tarde aí nossos telespectadores, é um prazer estar aqui com você e vamos aí debater e falar aí sobre a nossa cidade, sobre a região, sobre o país, vários assuntos aí que estão em pauta, né? Tá certo. Bom, e já pra começar aqui a nossa pauta, já vamos trazer o primeiro assunto, que é bem polêmico, né? Diga-se de passagem. Nessa semana, circulou nas redes sociais um vídeo dos banheiros de uma unidade do McDonald's, na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, no qual a mulher que grava o filme, ela afirma ser um absurdo que os sanitários sejam multigênero, né? Em que homens e mulheres e o público LGBTQIA+, podem usar o mesmo espaço. Agora, o caso virou alvo de preocupação da prefeitura de Bauru. A vigilância sanitária do município notificou a unidade por descumprimento de regras do Código Sanitário. Em um tweet, a prefeita da cidade, Suelen Rosin, que é do Partido Patriota, ela disse que as exigências do Código Sanitário do município não estão sendo cumpridas, portanto, as providências foram tomadas. No vídeo que circula na internet, na porta de cada uma das cabines individuais, aparece uma imagem representativa de que o banheiro pode ser utilizado por qualquer pessoa e abaixo dela, a frase WC individual, confirma que a cabine comporta apenas uma pessoa por vez. No entanto, a mulher, né? A mulher que filmou a porta, ela afirma que não vai utilizar o banheiro. Banheiro com homem e com mulher junto, isso não vai dar certo. E nós temos, inclusive, aqui a imagem, né? Vamos mostrar aqui essa imagem, justamente da porta dos banheiros, que a gente está vendo aqui. Então, aparece ali três gêneros, né? Seria mulher, homem e o público LGBTQ+, né? Que aí, no caso, dividiriam, todos eles, a mesma unidade do banheiro. Vamos saber aqui, doutor Maurício Baltazar, você vê com estranheza isso ou tá na normalidade? Não, eu vejo com estranheza, né, Santiago? Em vários sentidos, cultural, de vigilância sanitária, de risco também, uma vez que, tendo separado, tudo separado, devidamente separado, já há notícias, né? De violências praticadas, por questão de segurança, eu fico imaginando assim, sem essa questão tudo junto e misturado. Embora as cabines sejam individual, a gente sabe que, na prática, principalmente em lugares como o McDonald's e outras casas do mesmo gênero, os jovens se acumulam, né? Eles vão em grupos, enfim, e isso causa uma séria estranheza. Além do que, a questão da vigilância sanitária, a gente sabe que há demandas, há situações em que as mulheres, especificamente, ou então até as pessoas transgêneras, enfim, que têm ali a sua, todo o seu equipamento de trabalho, de roupa, enfim, aquelas necessidades pessoais, que é complicado, como é que eu vou dizer, em administrar tudo isso numa cabine só. Melhor seria, bom senso, na condição de pai, pai de um filho de 17 e de duas meninas, uma com 12 e outra com 10. Eu vejo isso com muita preocupação, porque a individualidade em cada pessoa vai ficar muito com risco, né? De modo geral, porque a questão da higiene, a gente sabe qual é a diferença entre o banheiro masculino e o feminino, né? A questão da segurança, enfim. Eu vejo com muito, com muito, com muita preocupação. Espero que a cidade de Bauru corrija esse evento. Pode ter a cabine lá para todo mundo? Pode, mas também tenha uma cabine que seja só para mulheres, seja individual só para mulheres, porque aí evita essa situação. Fica imaginando aí essa cena que você colocou no programa, na tela, como é que fica para aquela pessoa, para aquela mulher que está amamentando, que está com o bebê? Como é que vai ser? Não sei, eu vejo com reserva, eu imagino que uma das cabines tinha que ser da mulher e, eventualmente, da família. Já que tem que fazer essa mudança, atende todo o público e evita uma discussão genérica como essa, que está levando todo mundo a defender os seus interesses e cada um deles tem a razão, não estou desfazendo de nenhum deles, mas colocar todo mundo num balaio de gato só, está sugerindo confusão, está sugerindo risco à integridade física, sem falar da questão da higiene, Santiago. Ô Nicolau, claro que a gente vê que existem outras aptidões, isso aí está dentro da normalidade do mundo, que vai se transformando, a gente entende, tem que entender isso, porque as coisas vão acontecendo. A gente mesmo, quando era mais jovem, se a gente voltasse para o tempo dos nossos avós, a gente ia, nossa, eles passaram por isso? Não acredito. Então, quer dizer, essa é a nova aptidão do mundo, vamos dizer assim, justamente esses gêneros. Agora, uma coisa que eu acho estranho é que parece que estão passando assim os cavalos na frente da, a carroça na frente dos cavalos, né? Porque não estão deixando... Eu posso mijando no cachorro. É, não estão dando a oportunidade, por exemplo, para quem não foi criado nesse conceito, de ter uma oportunidade de ver isso com bons olhos, porque a partir do momento que você é cerceado do seu direito, você vai culpar quem? Exatamente. E eles não são os culpados, né? Eles não são os culpados. O culpado está sendo o governo de, de repente, colocar isso em prática de uma maneira errônea, né? Não teve campanha, não teve esclarecimento, volta naquela fase da campanha. Quer dizer, simplesmente colocar o banheiro lá, a gente ouve dizer, ouve dizer que tem um grupo que gosta até de brigar por essa causa, mas, rapaz, e aí? E o meu, 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 o meu direito de ir e vir ao banheiro também? Quer dizer, eu não fui criado nesse meio, eu sou o culpado? Quer dizer, e eles são os culpados também por serem assim? Não são. Onde está o erro nisso, Nicolau? Então, é, existem algumas frases que eu poderia dizer, né? O seu direito termina onde inicia o meu, né? É uma delas. Outra coisa é enfiar goela abaixo, né? Que também é outra frase que é o que vem acontecendo, né? Enfio goela abaixo. E assim, você não é obrigado a conviver com esse tipo de padrão. Agora, não tenho nada contra, podem até quem veja me chamar de homofóbico, eu não tenho nada a ver com a sexualidade de cada um. Eu, cada um, tem a sua sexualidade que quiser, casa com quem quiser, vive com quem quiser, eu só não aceito. É aquilo que interfere diretamente comigo. Então, imagina, eu vi um vídeo recentemente de uma menina, um absurdo, um transgênico, transgênero, né? Transgênero, que é o correto de falar. Transgênico é outra coisa, né? Transgênico é grão, é comida. E um transgênero, e eles, ele entrou no banheiro feminino, porque estava vestido de mulher, abriu a barguilha, tirou o pênis pra fora e urinou na frente das mulheres, estavam lavando a mão e estava ali. Então, a mulher é obrigada a ver um negócio desse. Então, eu entendo da seguinte forma, sexo, só existem dois, ou masculino ou feminino. Um tem um órgão e o outro tem outro órgão, certo? Agora, a preferência sexual de cada um, pra mim, é indiferente. Cada um faz o que quiser. Se o cara, ele tem, ele é homem masculino, sexo masculino, mas ele gosta de outro homem, ele gosta de se vestir de mulher, o problema é dele, mas ele frequente. Eu coloco pela própria necessidade. Um banheiro serve pra quê? Pra você fazer necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas são feitas, da mesma forma, todos os sexos masculinos, da mesma forma, todos os sexos femininos, né? E, dependendo do que qual seja, né? O número um ou o número dois, o cara faz sentado, tanto faz a mulher como o homem. Não é, faz no seu reservado. Agora, não é obrigado a mulher ter que ver esse tipo de pessoa entrando dentro do banheiro, como eu não sou obrigado a ver uma mulher que me deixaria constrangido, dentro de um banheiro masculino. Então, assim, não é, eu não sei se eu tô sendo explícito no que eu tô dizendo, que eu acho que a necessidade fisiológica é uma coisa. A ideologia sexual é outra, todo nome diferente. A necessidade fisiológica, homem é homem, mulher é mulher, não importa a sua tendência sexual. Então, pra que essa palhaçada de banheiros pra transgênero, pra banheiros, pra quem é menino, menina, quem é menina, menina? Gente, os órgãos e as necessidades fisiológicas são as mesmas. Não sei se eu me fiz entender com isso aí. Deu pra entender, sim. Ô, Luiz Fernando, eu vou fazer uma pergunta pra você nesse tema também, é a questão de higiene, né? Porque o homem, ele tem uma postura dentro de um banheiro, né? De uma cabine dessas. A mulher tem outra, né? A mulher, no caso, é sentada, o homem em pé, e muitas vezes já falaram até isso, né? A minha avó falava, poxa, se colocar aqui uma, um buraco de cinco metros de largura, vocês vão conseguir acertar a borda, não adianta, né? Porque o homem, então, quer dizer, tinha essa brincadeira. É, a questão de higiene, será que não é por isso que os banheiros são divididos até hoje também, ô, Luiz Fernando? Higiene é uma questão sanitária, é uma questão simples, assim. O que eu entendo naquela fotografia, que não tinha apenas um banheiro, tinham quatro banheiros. Um, dois, três, quatro. Onde que poderia ser um banheiro masculino, um banheiro feminino, um banheiro para deficientes, e um banheiro multiuso, multiuso, sabe? Respeitando o que hoje é constituído até por lei, o respeito às pessoas que optam em ter a motivação extra-sexual, outra motivação sexual. Isso daí, a gente tem que respeitar a pessoa que quer ser, é homem, quer ser mulher, ou que é homem, quer ser homem, inter-homem, isso aí tem que respeitar, porque isso é, é de cada um. Só que, veja bem, você não é obrigado a fazer tudo que, que é imposto, né? Por exemplo, ali tem quatro banheiros. Por que não foi pensado no homem, respeitando o homem, a mulher, respeitando a mulher, o deficiente físico que atende homens, mulheres e transgênicos, e o transgênico? Simples, são quatro. Jamais eles iriam até ser mais respeitados do que ser notificados. Pode ter certeza disso. Era só ter um pouquinho de bom senso. A legislação sanitária, ela não tá aí pra ser apenas um papel numa gaveta. Ela tá aí pra ser respeitada, e ela tem que ser respeitada. Ô, doutor Maurício, no caso a prefeita da cidade de Bauru, ela agiu corretamente de interromper, interditar e talvez até mutar o McDonald's, porque no pronunciamento do McDonald's, eles falaram que dentro daquele espaço, eles colocam tudo que é estipulado e tal, e ao mesmo tempo eles também acompanham todo o modismo pra que as pessoas entrem lá e sintam-se em casa, né? Que sintam-se num puxadinho de casa, sintam mais à vontade. Então, eles respeitam todos os gêneros, né? Foi por isso que eles fizeram isso. Agora, o Luiz Fernando comentando aí nesse caso, né? Que ali tinham quatro cabines. Daria pra fazer do jeito que ele falou mesmo, né? Sobraria até o do deficiente. E olha que aqui nós não estamos falando nem do deficiente que ficou faltando ali, né? Pelo que a gente tá vendo. Ou deve ser em algum outro lugar, né? Então também não vamos julgar. Veja bem. Só vi pela foto. Apenas isso. Exato. Não, sim, é o que nós vimos pela foto. Agora, doutor, no caso a juíza não, a prefeita, ela tá certa nessa decisão dela ou não? Eu penso que sim, senhor Tiago. Todo o estabelecimento comercial tem uma série de regras a serem cumpridas e especificamente a questão da vigilância sanitária. E como muito bem ilustrou o Nicolau, a questão da necessidade especial tem as suas, a questão das necessidades fisiológicas, tem as suas especificidades. Então, cada uma das cabines tem que estar preparada pra aquilo. Como, por exemplo, quando eu citei do banheiro familiar, pra fazer troca de bebês e tal, que é aquela rampa. Mas também outras necessidades, né? Quem já não teve ou já não presenciou uma mulher tendo crises de sangramento, né? De hemorragia. Tem que ter todo um aparato lá, um equipamento pra auxiliar naquela emergência. Num banheiro desse tipo vai ter, vai ter esse socorro. É uma questão de vigilância sanitária? Claro que é. Do mesmo jeito que homens, né? Com problemas intestinais. Enfim, é uma série de situações que precisavam, no mínimo, ter a aprovação do município. E se a prefeitura agiu dessa maneira, é óbvio que a prefeitura de Bauruma, que o McDonald's de Bauruma, não atendeu os requisitos, ou menos ainda, consultou a prefeitura, é algo nesse sentido. Então, ela agiu muito bem, embora tardiamente, né? Só agiu na medida em que o munícipe trouxe essa denúncia ao ar, à internet, que foi corroborada por vereadores, que também fizeram vídeos, e aí pegou o mundo e chamou a atenção, inclusive aqui da nossa cidade, que tem que ter preocupação nesse sentido. Só pra contar rapidamente, Santiago, no início da minha carreira, uma das ações que motivou uma indenização que foi defendida aqui no escritório foi justamente um banheiro do McDonald's, que com os cuidados não devidamente examinados, teve lá um estupro que aconteceu e serviu de base, de parâmetro, de jurisprudência pra ação que eu defendi aqui e recebi uma indenização. Então, assim, é uma casa comercial que recebe um volume de jovens muito grandes, jovens de todos os mundos, inclusive essa nova juventude aí, transgêneros, enfim. E aí a gente precisa, enquanto sociedade organizada, nós precisamos dar a devida atenção e defender, como você mesmo falou, aquelas pessoas que não querem, não precisam. Imagina só uma senhora de 50, de, sei lá, 70 anos no banheiro público, vê um desses rapazes vestidos de mulher, que geralmente não é só esse tipo de modificação, né? Tem outras e aí ficar exibindo, é complicado, tem pessoas que não precisam, que não merecem esse tipo de coisa. Então, deveria ter sido divulgado, deveria ter sido discutido em audiências públicas pra evitar esse tipo de constrangimento, porque é constrangedor. Porque fica realmente, né, aquilo que eu tinha dito, fica um negócio que parece que tudo que eles fazem é errado e não é, é uma opção sexual deles, né? Então, acho que todos nós, isso aí faz parte da liberdade de expressão, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que teria que ter um esclarecimento, né? Simplesmente aparecer de um dia pro outro, é, falando de um novo gênero, não explicando o que é, né? É porque a gente vê que hoje é tudo bolha, né? É muito fechado. Pra você entender sobre o assunto, você é que tem que se manifestar e procurar sobre o assunto, é, não chega até você. Aí, quando você se depara, você já tá no McDonald's com quatro banheiros e todos eles pra três tipos de gênero, né? De pessoas. Então, eu acho que o problema tá aí, é a questão da campanha, né? E a questão de apresentar esse novo gênero pro mundo, né? Tem que entrar pela porta da frente, tem que entrar com respeito, é com toda a dignidade, ninguém é contra. O que a gente é contra são as atitudes que são tomadas, não respeitando um outro lado, né? Que também existe. Como fazer isso, ô Nicolau? Como a gente poderia resolver um problema desse? Olha, eu acho que resolveria facilmente, sem ter banho. Bom, vai, vamos supor, um, um, uma pessoa transgênero, né? Transgênero, ele é um homem vestido de mulher. Ah, eu me sinto constrangido em entrar no banheiro masculino. Tá bom, mas você tem o órgão masculino. Ah, mas eu não gosto e tal, que eles ficam me olhando. Tá bom. Então, eu queria assim um banheiro, que nem existe banheiro pra deficiente, queria assim um banheiro pra transgênero. Ah, mas eu também não gosto de entrar com transgênero feminino que tenha vestido de mulher. Ah, você não gosta? Tá bom, então eu queria esse outro banheiro. Então, assim, eu acho que as necessidades fisiológicas, elas são, vou repetir, elas são iguais, tanto faz pro sexo masculino, como pro feminino. Como tem os reservados, por exemplo, eu às vezes eu entro no banheiro, você, nós como homem, né? Nós quatro aqui somos homens, somos homens, e entramos no banheiro e tem lá aquele, como é que é o nome daquela, onde a gente faz xixi lá, eu não lembro o nome agora. Mictório. Mictório, é, eu acho que o nome é esse. Eu, às vezes, eu, dependendo do tipo de mictório, se tá cheio, tá um do lado do outro, um do lado do outro, eu procuro o vaso sanitário pra fazer xixi. Eu não vou no mictório. Se a pessoa, e eu vejo, às vezes, percebo, que tem pessoas que ficam constrangidas também de ir no mictório, e preferem no vaso sanitário, eu acho que é um direito que cada um tem, e é isso que eu recomendo que faça, você entrou, todo banheiro tem o mictório, tem o reservado, entra no reservado e faz. Agora, o órgão masculino e o órgão feminino não vai mudar. Se a pessoa, ah, mas fulano é operada, ah, tudo bem, tá lá, virou uma mulher, então ela tem um órgão feminino. Eu entendo dessa forma, eu não vejo preconceito nenhum nisso, eu não vejo inibição nenhuma em fazer isso, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que, assim, querem polemizar uma coisa que é muito simples, que são necessidades fisiológicas que são feitas em alguns lugares. Eu, por exemplo, dependendo do tipo, né, eu não preciso ficar declarando aqui na TV, mas já que estamos tocando nesse assunto, é uma coisa, às vezes, eu não gosto de ir no banheiro e não vou no banheiro pra fazer o número dois em qualquer outro lugar. Eu só faço na minha casa. É frescura minha? É frescura, mas eu sou assim e eu prefiro ir em casa. Ah, mas se você não estiver em casa, estiver num outro lugar, sei lá, eu não faço. Eu realmente, eu já até passei mal. É um ritual próprio, né? Tem casos desse, né? Então, é um momento pessoal, né, esse, né? Então, pra dividir assim, é muito complicado. Ô, Luiz Fernando, como é que você ia resolver esse problema aí? Olha, primeiro, eu, a cabeça do McDonald's, teve o entendimento de se o banheiro, ele não, era exclusivo, só uma pessoa entrava. Então, por isso que ele facultou a ideia de, por uma pessoa entrar, pode entrar um homem, pode entrar apenas uma mulher ou um transgênico. Então, essa foi a mentalidade que ele, infelizmente, teve. Ele poderia ter colocado um homem, outra mulher, um deficiente, se não tivesse, e um transgênico. Aí, só cabe um, não teria essa invasão de privacidade de acontecer como acontece em banheiros públicos, esse caso que o senhor Nicolau apresenta, de a pessoa passar o constrangimento ou oferecer o constrangimento. Agora, quanto a sanidade, a sanitização do ambiente, é uma das coisas mais importantes no banheiro público. Eu também, eu procuro, me reservo no direito de fazer o número dois na minha residência, ou na minha empresa, onde eu tenho um reservado privado. Então, porque eu sei o quanto é fácil uma contaminação, um banheiro público desse. Inúmeras pessoas podem sofrer contaminações, principalmente mulheres. Contaminações, assim, são avassaladoras nesses locais que, por mais higienizados que são, sempre podem oferecer contaminações. Bom, vindo um depoimento desse de uma pessoa que é um empresário de farmácia, né, doutor Maurício? Então, a gente vê que a decisão da prefeita não foi errada, né? Foi na questão sanitária. Mas como você resolveria esse problema, doutor Maurício? Fazendo como o Nicolau disse, com três banheiros resolveria já ou não? Veja bem, é uma solução, os três... Eu posso só corrigir uma coisa? Desculpe, doutor Maurício. Três banheiros, como o Luiz Fernando falou, um masculino coletivo, um feminino coletivo e um banheiro reservado. Ou seja, um banheiro que só entra uma pessoa, como temos aí em alguns restaurantes, que são banheiros que só entra um. Eu acho que resolveria o problema. Desculpe interromper, doutor Maurício. Seria isso. Assim, embaixo, o que o Nicolau falou. Seria a melhor solução. Não discrimina ninguém, todo mundo vai fazer a necessidade que todo mundo faz e atende todos os requisitos. Porque impor ao comerciante fazer um banheiro para cada um dos gêneros que vão aparecendo é impossível, né? Vai ser um... Demasiadamente caro que vai refletir no consumo. E não é justo. Afinal de contas, só temos dois tipos de necessidades especiais, né? De necessidades fisiológicas para dois gêneros. Então, eu imagino que a ideia do Santiago, do Nicolau, é a melhor que temos. Espero que a municipalidade, de alguma maneira, consiga impor isso ao... A essa onda, né? Essa moda nova que os comerciantes, de modo geral, estão tentando atender. Tá certo. Bom, é o nosso Cidades em Debate aqui na TV Unisantos, de segunda a sexta, a uma da tarde. Lembrando que nós temos essa campanha aqui que continua, a campanha de arrecadação de alimentos. Um quilo de alimento você pode trazer... Olha, é muita felicidade para uma família que está passando por dificuldades, né? Se cada um de nós dermos um quilo de alimento, quanto isso não proporciona em questão de cestas básicas? A Igreja Coração de Maria está arrecadando alimentos, justamente, repassando como cestas básicas para famílias carentes, que por causa da pandemia, muitos pais de família perderam seus empregos, também estão aceitando roupas em bom estado, calçados, material de limpeza, material de higiene pessoal também. Então, quem puder ajudar é na paroquial da igreja, ali na Avenida Anacosta 74, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, e para você que não pode sair de casa, tem esse telefone aqui, que é da paroquial, fala com a Bebeca, a nossa coordenadora da paroquial, 322-37-381, que eles mandam uma viatura até você para buscar esses mantimentos, essa doação. E a gente agradece de coração e continue participando, desce de muitas outras campanhas que existam pela nossa Baixada Santista, que está ajudando demais. Bom, vamos trazer um outro assunto aqui, a gente parece que não, mas tem país que ainda está falando de lockdown, fora outros que estão entrando já em lockdown de novo, né? E o que chama atenção na nossa pauta é o governo da Áustria, que decidiu colocar milhões de pessoas que não tomaram ou completaram o ciclo de vacinação contra a Covid-19 em lockdown, isso a partir da última segunda-feira, ou seja, já está valendo esse lockdown. Segundo o câncer era austríaco, a medida visa conter a propagação do coronavírus no país. A mudança que já está em vigor proíbe indivíduos não vacinados com mais de 12 anos de idade de deixar suas casas, exceto para atividades básicas como trabalhar, fazer compras, caminhar ou se vacinar. As autoridades estão preocupadas com o aumento das mortes e que as equipes dos hospitais não serão mais capazes de lidar com o fluxo crescente de pacientes com covid-19. Então vamos saber aqui, ou vamos começar aqui pelo Luiz, o Luiz que é da área da farmácia, mais da área da saúde. Ô Luiz, como é que você vê esse lockdown na Áustria para quem não tomou a vacina? Uma forma de você pressionar as pessoas a serem vacinadas, porque queiram ou não queiram, as vacinas têm mostrado um resultado significante no combate a essa situação. A redução aqui propriamente no Brasil, pelo número de pessoas vacinadas, faz com que a gente acredite no resultado do que está acontecendo. E as pessoas que tomaram a vacina, elas estão dentro daquilo que permitem a circulação. Agora o governo tem essa ferramenta na mão e está usando isso para realmente incentivar essas pessoas que por algum motivo pessoal não queiram. Eu conheço pessoas ligadas até a mim que não querem, por hipótese nenhuma, tomar a vacina. E eu simplesmente tento entender o porquê disso e eu não consigo uma solução cerebral para entender este fato. Ô Nicolau! Oi, pode falar Luiz. Então eu acredito que o governo está querendo preservar a sociedade dele, fazendo com que essa obrigatoriedade, fazendo com que esse lockdown para quem não tomou, estimule as pessoas a fazerem o que a maioria já fez. Eu recebi ontem no meu WhatsApp uma frase assim, proteger os vacinados não é dever dos não vacinados, é dever da vacina. Será que as autoridades não estão confiando na vacina também, ô Nicolau? Não só esse pessoal que não quer tomar? Olha, esse é um assunto muito polêmico e muito discutido. Eu defendo o direito da pessoa não tomar vacina. Veja bem, sou favorável à vacina, tomei as duas doses, vou tomar a terceira, não quero tomar da Pfizer, eu vou tomar a Coronavac, igual as duas que eu tomei. Ah, mas o que que tem? Não quero, eu quero tomar outra, eu acho que é um direito que eu tenho. Agora, vou tomar a terceira dose, que é um reforço da, diz que após seis meses, né, foi comprovado que baixa imunidade, então eu vou tomar, já poderia ter tomado até, e vou tomar Coronavac. Agora, quem não quer tomar, não toma, eu acho que, ah, mas eu não sou obrigado, eu que tomei vacina, a ficar do lado de uma pessoa que não tomou a vacina. Não tem nada a ver. Eu também concordo. Você pode ter tomado as duas doses e pode estar contaminado. E eu não tomei nenhuma dose e não estou contaminado. Então, eu defendo o teste, a obrigatoriedade do teste. Você vai em algum, vai no teatro, por exemplo, tem que levar um comprovante de teste de 48 horas, 24 horas. Agora, aquela que não tomou a vacina por motivos mil, isso aí é uma opção dela, ela tem que saber que ela corre o risco de morrer, se caso ela pegue o Covid, ela tem que saber que ela não transmite mais do que, ou menos do que o outro. Ela tem que saber que ela pode ser contaminada e morrer. Agora, o teste é uma coisa que você leva para a pessoa, comprova, olha, fiz o teste, que nem jogador de futebol está fazendo, que nem um monte de lugares estão fazendo, aí você pode deixar a pessoa entrar. Defendem alguns infectologistas que a variação do vírus ou vírus circulante pelo número de pessoas que tomam vacina é menor. Eu até acredito, eu não sou médico, não sou infectologista, até acredito nisso, até acho que realmente isso acontece. Veja bem, é muito polêmico, você não pode convencer uma pessoa na qual ela não crê e não quer tomar e acha que aquela vacina faz mal para ela, você não pode chamar ela de ignorante, você não pode chamar essa pessoa de nada. Ela não quer tomar, ela não toma. Não sei se eu fui claro no que eu disse, porque tomar vacina, se você me garantisse que eu não me contamino com 100% tomando a vacina, quantas e quantas pessoas você conhece, Santiago, que tomaram as duas doses e pegaram o Covid? Um monte, um monte de gente. Pega. A vacina é comprovadamente eficaz? É, comprovadamente eficaz. Esses números que estão baixando aí, número de mortos, principalmente, e está estabilizando a pandemia, é em função da vacina. Não tem outra coisa que ser estabilizando. Então, assim, uma coisa é convicção, outra coisa é tomar a vacina. Eu sou convicto e recomendo que todos tomem a vacina. Caso contrário, a pessoa sabe do risco que ela está correndo. Mas eu também não posso, se nós vivemos numa democracia, não podemos obrigar a pessoa a tomar uma coisa que ela não quer. Eu saio daqui agora da minha loja, um amigo meu de muitos anos, não vou falar o nome dele, mas uma pessoa até conhecida, disse que não toma, não toma de jeito nenhum. Como eu conheço um monte que não toma. Eu tentei convencê-lo de tomar e falou, não tomo, não adianta que eu não vou tomar. E pronto. Você entendeu? Então, eu acho que é um direito que ele tem. Doutor Maurício, como você vê esse lockdown do governo austríaco que agora obriga quem não tomou a vacina a ficar em lockdown? Eu vejo por dois prismas, Santiago. Dois prismas. O primeiro é que foi uma excelente sacada do administrador, né? Movimentou o país, a gente está vendo aí pelas reportagens de ontem, que fez filas para se vacinar, enfim, parece que está movimentando e atendendo a intenção de vacinar o maior número de pessoas, o que nos dá a certeza de que a ideia foi boa naquele país. Vai atingir logo, logo, aquele índice perseguido. Mas, por outro lado, os direitos individuais foram lançados ao Léo, porque aquele que, por convicção, como o Nicolau falou, por religiosidade, por conhecimentos técnicos e científicos, né? A gente já falou aqui numa outra oportunidade, há uma discussão muito grande, cientificamente falando, inclusive, da verdadeira capacidade dessas vacinas. E mais, né? Na questão dos jovens, 12 a 17 anos, tem aí uma série de debatedores provando cientificamente que está causando mais mal do que benefício para essa faixa de idade. Então, assim, há relevantes motivos para o sujeito, para o indivíduo, eventualmente, se recusar a fazer. Então, eu penso que o Nicolau, mais uma vez, está correto. Teria que respeitar essa individualidade, mas deixando claro a esse sujeito que ele terá consequências, né? Tem que estar mostrando os testes para poder participar dos eventos e tal, mas não ter cerceado, como me parece que aconteceu, inclusive, ao direito do trabalho, ao acesso às questões básicas de sobrevivência, enfim, me parece que exagerou nesse sentido. Mas, ainda assim, seja por motivo religioso, convicção técnica e tal, tem que reservar o direito de ir e vir, o direito de não se autoflagelar, porque levar uma vacina e se intoxicar com esse tipo de testes, enfim, é uma série de situações individuais que deveriam ser respeitadas. Nesse caso, não estão sendo, mas, de qualquer forma, o objetivo da defesa da vigilância sanitária da Áustria foi atendido com uma bela sacada do administrador e, nesse sentido, está de parabéns. Mas, uma certa exagero no que diz respeito aos direitos individuais, daquele que, eventualmente, não queira se vacinar. Esse exagero é justamente aquela, aquele um pouquinho a mais, aquela puxadinha a mais para fazer o cara que está meio indecisa, se eu tomar, está resolvido o meu problema. Não, não, não vou tomar. Só aquele mais torrão é que não toma mesmo, né? Pronto, é um direito, né? Mas, para esse torrão aí, tem que ter uma saída, né, Santiago? Sim. Vou dar o exemplo do Brasil. Se, eventualmente, vem uma ideia dessa aqui para o Brasil, sabe o que vai acontecer? Vão se judicializar o problema, porque, aqui no Brasil, estaria atingindo, né, uma série de direitos constitucionais individuais. É aquela sobreposição, ó, o direito coletivo sobre o direito individual ia polemizar de novo, ia judicializar de novo a questão. Por isso, se, de repente, o administrador deixa uma solução administrativa. Penosa, é verdade, ó, vai ter que ter os testes a cada tantos dias, enfim, vai custar para o cara, mas ele vai ter o direito. Não, só que o Raul pago, eu vou cumprir esse ritual administrativo e de vigilância sanitária, mas não vou me vacinar. Aí seria razoável. É, ninguém é obrigado a injetar no seu corpo algo que ele não quer. Isso é constitucional, isso é constituição. Eu sou favorável? Não, eu tomo a vacina, tenho o menor problema, vou morrer do mesmo jeito e não acho que a vacina cause mal a ninguém, eu não acho que, principalmente essas vacinas como a Coronavac e a AstraZeneca, que são vacinas conhecidas, né, metodologia super conhecida, que é um é o vírus morto, outro é o vírus atenuado, né, não das RNA, que é a Pfizer, as outras que já não tem, já não existe o mesmo estudo em relação a isso aí, que é aquele mensageiro, né, a RNA mensageiro, mas a Coronavac, a AstraZeneca, são vacinas que já, contra várias outras, sarampo, é, contra várias outras, febre amarela, que nós tivemos um surto aí recentemente, são a mesma, é a mesma metodologia, que é o vírus atenuado. Então, não vejo nenhum problema em relação a tomar vacina, mas tem pessoas que têm a convicção, eu acho que a gente tem que respeitar a vida dela, ela não tá fazendo mal pra ninguém, ah, ela pode tá contaminada e transmitir, mas também pode tá tomada vacina e transmitir, então, sabe, se você me garantir que quem tomou não transmite, aí tudo bem, eu calo a minha boca e aquele que, aquela pessoa tem que tomar a vacina, mas não existe essa comprovação, então é meio complicado. Agora, uma outra questão que chama atenção também, é que nem o Nicolau falou agora há pouco, ah, eu vou tomar, se tiver a terceira dose, vou tomar da Coronavac. No começo da pandemia, doutor Maurício, nós trouxemos aqui no no programa, que era o começo do programa também, praticamente, né, no alto, no auge, né, da pandemia, trouxemos um especialista que ele até comentou aqui que as vacinas, elas não poderiam jamais, eu lembro até isso, desse jamais, serem misturadas, por exemplo, você tomou a primeira dose da Coronavac, a segunda da Pfizer, a terceira da AstraZeneca, isso aí jamais poderia acontecer, e o que a gente vê hoje, é um outro discurso, né, e os próprios especialistas aí, né, que muitas vezes não são médicos, mas se dizem especialistas, eles falavam que não podia, e agora já pode, porque estava faltando vacina, como é que é isso, Luiz? Pode ou não pode? Eu sou exemplo claro do acontecido, eu tomei as duas vacinas iniciais, do Butantan, né, a Coronavac, e a terceira dose, que me facultou o direito por eu estar envolvido na área médica, na área de saúde, eu tomei da Pfizer, e aceitei o entendimento bioquímico, conversado com alguns professores da Universidade de São Paulo, da USP, algumas pessoas que eu tenho bastante respeito na área de imunologia, eles falaram, Luiz Fernando, a única coisa que você pode estar aumentando a sua capacidade de abranger a sua defesa, mas nada, não tem nenhuma alteração que possa vir a te prejudicar nesse sentido. Então, eu, baseado nisso, baseado nas condutas que meu pai, médico, clineomologista, de anos que eu assisti, enquanto eu até trabalhava com ele, vi, assistia, eu tinha esse entendimento. E o segredo, pra mim, de tudo isso, do ser humano, é a imunidade. Quando você tá com a imunidade alta, se pegar, se pode pegar, estando vacinado, não estando vacinado, a sua imunidade, que vai te dar a resposta de como o seu corpo vai se comportar a essa situação. se torna uma luta. Quem você quer ser? Um Mike Tyson ou um Ederjof? Essa luta é proporcional. Eu quero sempre ser um Mike Tyson nessa luta e combater com força, com saúde, com imunidade. Agora, o risco tá aí. Graças a Deus, os números, em toda saúde, um dos dados, é estatística, são os números, e graças a Deus, os números têm nos mostrado que as vacinas têm se comportado de uma forma que vale a pena continuar sendo empregado. Para fatos, não há argumentos. Estados Unidos, os internados, você pode ter certeza, é só pegar os dados, 70% dos internados, são pessoas ainda não vacinadas. Essas pessoas, elas podem contaminar os vacinados? Eu acho que não é essa a preocupação. A preocupação é com eles mesmos, porque cada um internado gera, gera uma despesa muito grande para o governo, para a sociedade. Eu gostaria que isso acabasse o quanto antes. Eu pedi para as pessoas serem vacinadas, eu posso pedir, mas cada um é dono de si e cada um sabe o que é melhor para si. Tem que respeitar. Tá certo. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto. Vou até pedir aqui a opinião do Nicolau, que é um assunto que é mais da área dele, né? Que inclusive a CDL Santos Praia, parece que tá bem otimista aí com as vendas de Natal, né? É uma data que é uma das mais importantes do ano para o comércio aqui da nossa região e deverá confirmar essa força, né? Da sua tradição nesse ano agora de dois mil e vinte e um. Porque a gente ficou aí praticamente com essa pandemia, muita gente ficou em estado de alerta e acabou nem curtindo Natal passado, até porque não podia chamar os familiares, enfim. Agora, com o avanço da vacinação e o pleno funcionamento das atividades comerciais em todo o país, existe uma expectativa de que setenta e sete por cento dos consumidores vão presentear esse ano alguma pessoa, até aquele efeito acumulativo, vamos dizer assim, né? Então, isso aí vai fazer com que o nosso patamar de consumo pré-pandemia, né? Antes da pandemia, que ele seja retornado, vamos dizer assim. É o que aponta uma pesquisa da CNDL, em parceria com a Offerwise Pesquisas. De acordo com o levantamento, estima-se que cento e vinte e três milhões de pessoas devam ir às compras de presentes de Natal, com potencial para injetar aproximadamente sessenta e oito bilhões na economia brasileira. Está tudo, parece que caminhando, né, Nicolau? O Natal promete, pelo menos em questão de comércio, como é que você vê isso? Você como presidente da CNDL Santos Praia? Bom, só para complementar o último assunto, eu gostaria de dizer que houve um consenso, né, entre nós três aqui, eu acho que quatro, e você também em relação à vacina, só isso. Eu queria, né, é difícil ter um consenso, né, às vezes no meio das pessoas. Bom, em relação às vendas, eu acho que nós estamos retomando, né, a vida normal também, em função, como eu vou dizer, em função da vacina, do retorno das pessoas, do comércio, do trabalho. Muitas coisas foram feitas de uma forma errada, mas tentando acertar, ninguém age erradamente, não querendo acertar. Então, os infectologistas defenderam uma tese, outras pessoas, né, defenderam os economistas, defenderam outra, mas seja como for, estamos voltando e esse retorno, como diz essa pesquisa, está em 77% aí da normalidade. Não é o ideal, o dinheiro seria voltar a 100%, mas já estamos aí dando o chute inicial para o final do ano, onde será injetado muito dinheiro na economia, agora no mês de dezembro, com o décimo terceiro, né, muito dinheiro estará circulante e esse dinheiro extra que as pessoas recebem, elas acabam gastando consigo mesmo ou com os seus na parte de presentes e compras. E isso o comércio também faz com que a roda gire. De que forma que a roda gira? Se o varejo vende, a indústria vende, consequentemente vai vender e vai produzir mais, produzindo mais ela vai gerar emprego e assim a roda vai funcionando, né? Esta é a economia, economia estagnada e parada, inflação sem demanda que nós estamos tendo, não existe, porque nós estamos tendo aí uma inflação, que é uma inflação por falta de insumos, ou seja, por falta de peças, por falta de produção, né, porque parou o mundo inteiro, quando retomamos o consumo era maior do que a produção. Ah, está vendendo muito. Não, não é que está vendendo muito, é que estão produzindo menos. Então, essa normalidade voltando vai fazer com que as coisas, a indústria volte a produzir, gere empregos e sobre produtos e quando começar a sobrar produtos, nós vamos começar a ter preços mais baratos, né? Isso é uma lei da oferta e da procura que sempre funciona e desta forma a economia começa a funcionar e girar. Então, final de ano é uma boa data para se fazer com que a economia funcione, porque as pessoas dão presentes, as pessoas confraternizam, né, consomem mais de uma outra forma, uma festa de confraternização, num evento e aí eu acredito que o dinheiro circulante, tudo voltará ao normal e os desempregados e aqueles que precisam trabalhar estarão mais abastecidos no seu trabalho. Então, eu acho que vamos voltar à vida normal, né, Santiago? Essa é a minha expectativa e essa é a economia. O Brasil, só para complementar, é um país surpreendente, né? É um país de altos e baixos, mas é um dos países do mundo que mais rápido tem recuperado essa economia. Caso vocês não saibam disso, o Brasil é assim. É um país, como dizem os outros, para ser estudado pela NASA. Ainda bem, né? Ainda bem que pelo menos o lado positivo. Bom, vamos chamar agora o nosso querido Maurício Araújo e o Momento Câmara. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, da Câmara Municipal de Santos, dois projetinhos de lei, tá? E os dois mais ou menos ali alinhados para o comerciante, em forma geral. Vamos lá, o primeiro projeto de lei visa a desburocratização, tá? Agora, para você renovar a sua licença de localização e funcionamento, você vai precisar só de dois documentos, o AVCB e a Vigilância Sanitária. Antes você precisava de uma série de documentos, agora, tendo o AVCB e a Vigilância Sanitária, você consegue regularizar a sua licença de localização e funcionamento, tá? Vai ser votado em primeira discussão, depois vamos ver se passa na segunda e é autorizado pelo prefeito, tá bom? Bom, o segundo projeto de lei, esse daí é um pouquinho esquisito, na minha opinião, né? É que dispõe sobre o controle de vetores de pragas urbanas em locais públicos e privados, tá? Bom, em resumo, em resumo, lá tá dizendo que esse, pelo projeto de lei, tá dizendo que a cada seis meses, esses locais públicos, né? Comércio em geral e locais, por exemplo, teatro, escolas municipais, ok? Precisam fazer o controle de pragas e vetores, tá? Então, onde eu sei, é obrigado a fazer a detetização em comércios e outros estabelecimentos a cada seis meses, né? Você precisa colocar lá, ali o adesivo lá que o local foi detetizado, né? Bom, na minha opinião, e eu já fui comerciante e tenho colegas que são do comércio, né? A grande briga hoje é fazer com que os bichinhos, né? Da rua, as baratinhas e os ratinhos não entrem no comércio, né? E por que que tem tanta barata e tanto rato na rua? Porque tá cheio de comida, né? As pessoas ficam jogando lixo na rua o tempo todo, as pessoas não respeitam, né? Você tem lixo no canal, você tem lixo na orla da praia, você tem lixo no morro, você tem lixo na zona noroeste, você tem lixo em todo quanto é lugar. Lógico que vai dar rato e barata, né? Agora não adianta jogar nas costas do comércio mais esse trabalho, mais essa obrigatoriedade, achando que o rato e a barata tá sendo criado dentro do comércio, que isso não é verdade. O rato e a barata tá sendo criado na rua, onde as pessoas jogam lixo de forma aleatória, vai jogando, né? É só dar um passeio na praia, é só dar um passeio na orla, que você vai ver a quantidade de comida que tem jogado, saquinho de biscoito, saquinho de bola, claro que vai dar bicho, né? Passa no canal, vê a quantidade de rato que tem lá, tem rato batendo em gato, correndo atrás de cachorro na orla da praia, tão grande que é. Bom, é isso aí, Santiago Pérez, um abraço! Essa história aí do do rato batendo em cachorro aí, a gente viu isso aí na época do Justo, né? Quer dizer, o problema é antigo já, né? Bem antigo esse problema. Mas era gato que batia em cachorro. Então, não, não, mas aí no caso o rato, o rato batendo em cachorro, isso aí tá pior ainda, né? Eu lembro na época que o Justo colocou gato lá no jardim da praia, é pra pegar os ratos e a gente via briga de gato e rato, mas onde o gato apanhava, né? Mas isso aí é verídico, né? Não é invenção não, mas é uma questão que já assola há muito tempo aí a nossa região e não é só a nossa região, acho que os grandes centros, né? São assolados por esse problema. Ô, 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 Fernando, como é que, como é que resolve esse problema aí? Porque agora, quer dizer, que é obrigado é, o comerciante sempre fez lá a sua detetização, aquela coisa toda, o controle de pragas urbanas e vetores, mas agora parece que a exigência tá maior, parece que estão, que a Câmara tá querendo jogar a culpa no comerciante, ô Luiz Fernando? Olha, se jogar a culpa no comerciante, o comerciante vai se defender, porque ele já obrigatoriamente, por exemplo, na minha empresa, faço de seis em seis meses a deletização nas minhas empresas. Eu, o meu maior interesse é eu ter o controle da minha sanitização, sabe? É interesse meu. quanto mais me cobrar, pra mim é melhor. Agora, tem que cobrar deles também. Por exemplo, uma limpeza de uma feira livre, que joga os dejetos da feira nos ralos, nos bueiros. Olha, uma pena que o meu computador um dia deu pau e acabou a minha filmagem que eu fiz com a minha câmera de prancha. Micro câmera. Eu botei num bueiro e eu assisti pelo menos uns 200 olhos e sendo iluminados pela minha GoPro e eu falei, meu Deus, isso daqui é o mundo dos ratos, sendo alimentados pelos resíduos das feiras. Eles têm casa, comida, roupa não precisa, porque eles andam já com a... mas tudo lavado, tudo lavado. E eles não precisam ir em banheiro e tal, eles mesmo se acomodam aonde querem. Tem a vida que querem a Deus, porque o ser humano proporciona a evolução deles. Tá certo, doutor Maurício. Tem outro tema aqui também, que agora parece que tem uma PL, um projeto de lei na Câmara de Santos, que visa a desburocratização na renovação do Alvará, para os comerciantes da cidade. É uma boa essa aí, né? Sim, Santiago, é uma boa, mas me parece que é insuficiente. E na realidade, o AVCB é o grande problema aqui no município. Ele demora para ser conseguido, em alguns casos aqui no centro, por exemplo, onde tem edifícios tombados, ele não tem a flexibilização para poder possibilitar o Alvará. Mas já é um bom caminho, né? Já estão facilitando o acesso ao Alvará, mas também tem que melhorar um pouquinho a questão do AVCB. Por exemplo, nas paredes aqui tombadas, não é possível fazer uma porta com um alargamento que é exigido pelo corpo de bombeiros. E aí, vai quebrar aquela parede que não pode ser modificada? Enfim, essa questão que está inviabilizando um pouquinho ainda a retomada aqui no centro, né? Me parece que foi esse o grande motivo da faculdade, da Unifesp, não ficar aqui na delegacia, no prédio onde era a delegacia da Receita Federal antigamente, na esquina com a José Ricardo e com a Rua do Comércio. Mas, enfim, é um bom motivo, né? É um aplauso que merece a Câmara por estar facilitando esse acesso ao Alvará. Mas precisa de um olhar mais específico e atento na questão do AVCB, é claro, sem descuidar da questão do perigo, do incêndio, nada disso. Mas tem que ter uma flexibilização nessas especificidades do centro da cidade e de alguns prédios que são tombados aqui no município. Tá certo. Bom, Nicolau apareceu para, pelo menos, dar tchau para a gente aí, né, Nicolau? Poxa, não sei se você tinha sido embora já. Não, não, é que eu vi sumiu. Eu tava, eu tava ouvindo vocês, mas tava sem imagem, não sei o que aconteceu. São coisas de internet. Não, mas tranquilo, deu pra finalizar o programa numa boa, um ótimo programa. Bom, quero agradecer então a presença aqui do doutor Maurício Baltazar, nosso advogado comentarista. Obrigado pela presença, doutor Maurício. Luiz Fernando Cardoso, o homem da Orto Bio Farma. Quantos dias falta? Já tá na contagem regressiva, Luizão? Tô tentando começar essa contagem, mas em breve, em breve. Olha, Nicolau, mais um associado pra CDL Santos Praia, vai ser ali na, no Gonzaga, farmácia de manipulação, Orto Bio Farma, agora em Santos também, além de Guadulhos, aqui em Santos. Galeria Ipiranga, loja 15 e todos os sócios da CDL terão um grande desconto na Orto Bio Farma. Olha, sim, bacana. E também agradecer a presença do Nicolau Obeide. Obrigado aí, Nicolau, e muito obrigado a você que nos assiste. Obrigado pelo carinho, por você nos dar essa audiência, esse carinho todo. E amanhã, uma da tarde, tem mais um Cidades em Debate, aqui na TV Unisantos. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro, a uma da tarde, espero outra. Até lá! Um ano, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano, um ano. E aí Legenda Adriana Zanotto